Mas tu vai sentar na cadeira Levanta essa mão e dá um glória a Deus aí Eu queria que você pegasse na mão do vaso aí Virasse pra ele e dissesse assim, mas com força Kalev Não, muita gente pra pouca voz Fale forte Kalev Jesus vai te dar Eblon Quem pode levantar essa mão e dar um glória a Deus aí Me ajuda, porque hoje eu tô com o tempo reduzido aqui Vamos lá então Oh Deus Kalev Jesus vai te dar Eblon Kalev Jesus vai te dar Eblon Será que alguém pode levantar essa mão e dar um glória a Deus aí Calebe Jesus vai te dar Ebron Calebe, Jesus vai te dar Ebron Pegue na mão desse Calebe aí, pega Você vai virar pra ele e vai dizer assim Eu vou te dar a senha Pastor, que negócio é esse de senha? É Você vai no banco e tem senha Você vai no médico e tem senha Aqui também tem senha Por que pastor? Porque tem gente que acha Que chega e recebe Tem que fazer a vontade de papai Pega na mão do vaso aí Pra me encerrar, fala assim Servo fiel Não fica sem herança Obediente Não fica sem herança Determinado Não fica sem herança Perseverante Não fica sem herança Servo fiel Não fica sem herança Obediente Não fica sem herança Canta aí Determinado Não fica sem herança De acelerante Não fica Não fica Não fica Não fica sem herança 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 E ainda Mister É fantacional E ainda Dorau Como se nada tivesse e ainda Dorau Eu quero encerrar pyramid Aguenta chorar o teu E ainda adorar E ainda Como se nada E ainda adorar Levanta a sua mão Levanta a sua mão Canta comigo assim A glória da segunda casa A vitória está agora Essa promessa Quando Deus quer operar Ninguém pode Tome posse Deixa eu ver só eles agora Sua igreja A vitória está garantida Essa promessa E quando Deus quer operar Ninguém pode Tome posse Eu quero que você canta com você Tome posse da sua A vitória está garantida Qual a posse a mão aí Qual a ir Tome posse de chão Ou seja Tome posse de chão E até o próximo O próximo O próximo Tome posse de chão Tome posse de chão Tome posse de chão